O Balanço Geral está no ar. Boa tarde, minha São Paulo. Boa tarde, meu Brasil. Boa tarde, meu irmão Renato Lombardi. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos. Imagens ao vivo do cemitério Getsemane, aqui na Zona Sul de São Paulo. A nossa despedida, o nosso abraço e as nossas homenagens. Tudo impressionou nessa tragédia de dor do desaparecimento de uma pessoa que todos nós profundamente amamos. Tudo. Mas hoje pela manhã eu permaneci na Assembleia Legislativa. Eu estive do lado da família. Boa tarde, meu Brasil. Aqui, Geraldo Luiz, comandando o nosso Balanço Geral de São Paulo. no nosso adeus ao nosso querido Augusto Liberato. O que mais me tocou e o que mais me chamou a atenção foi realmente o carinho e o respeito deste público brasileiro. Renato, profundamente emocionado e tocado com a força de uma mulher, de uma mãe chamada Maria do Céu. Fiquei emocionado e fiquei tocado também com a fragilidade e, ao mesmo tempo, com a força da mulher e da Rose. A eles levei o abraço do meu público, do nosso telespectador, do Balanço Geral e uma família que agora tem um momento realmente que não é fácil. Você, telespectador, que já passou por isso com alguém da sua família, você sabe que a dor da despedida e esse momento é o momento mais difícil. Imagens agora ao vivo. Você está nessa cobertura especial, nessa homenagem que a Record TV e que nós, colegas e amigos, é muita gente, é muita energia de amor nesse momento, Renato. E você disse uma coisa que realmente só quem passou por isso sabe exatamente a dimensão do que é esse ato que nós estamos vendo agora. Porque o que nós nos surpreendemos desde o dia do acidente, depois da morte, depois da chegada do corpo ao Brasil, a chegada do corpo a São Paulo, o velório na Assembleia, centenas, dezenas, centenas, milhares de pessoas que passaram por ali para dar o último adeus ao Gugu. A família firme e forte do lado, a mãe se afastou, se afastou durante a noite de ontem e a madrugada, mas voltou logo cedo. E esse momento é um momento de muita dor também, porque é o momento final, viu, Geraldo? É o momento final, porque a partir do instante em que o caixão descer, se encerra exatamente mais um capítulo da vida. Agora, nesse momento, vamos agora com o áudio e ouvir. É o momento de oração e da família. Vamos ouvir. A população se despedindo, vocês percebem. Olha aqui o que é o amor sublime na hora da dor. Hoje, você vê a população presente, o povo presente, mas o respeito, o silêncio. A esse povo de São Paulo, que está presente, a vocês também o nosso abraço, que da forma com que vocês respeitaram, em corpo presente. Vejam realmente essa união de pessoas que viram o crescimento do Gugu Liberato. E agora, a cerimônia de despedida, agora são 11 horas e 55 minutos. Nós estamos ao vivo também para todo o Brasil e também entrando na grade de todos os balanços de todo o Brasil. O balanço de Goiás, o balanço das Minas Gerais, e agora a Maria Gervásio, que traz as informações e que está nesse local, o momento agora da despedida e a presença dessa mulher e dessa mãe, que, como eu disse a ela hoje, Maria Gervásio, eu disse a Dona Maria do Céu, agora a senhora é a nossa mãe, a mãe de todos que amam o teu filho. E ela falou, Geraldo, eu sabia que o Brasil gostava. Essa foi a frase. Eu sabia que o povo gostava do meu filho, Geraldo, mas não dessa forma. Falei, Dona Maria do Céu, o seu filho é amado e será carregado no colo eternamente do povo brasileiro e a senhora também. Mirier. Geraldo, eu acho que é uma grande prova de amor, é o que a gente está assistindo aqui, praticamente de camarote, né? Nós também sabíamos que o Gugu era muito amado, mas é impressionante a manifestação dos fãs, do público, a todo momento gritando, Gugu, eu te amo. A chegada do corpo, que aconteceu às 11 horas e 24 minutos, o corpo que veio trazido pelo caminhão do corpo de bombeiros, foi muito bem recepcionado. Os fãs saíram de onde eles estão agora, óbvio que eles estão atrás de um alambrado, mas muito próximos, inclusive, dos familiares. Percebam o quanto eles estão próximos. A família quis dividir esse momento, que eu acredito ser o mais delicado, porque é a despedida final, são os últimos minutinhos ali com o Gugu, com todo esse público, com o público que ama, que acompanhou toda a trajetória do Gugu. E aí, na chegada do corpo, quando o caminhão do corpo de bombeiros passou, foi impressionante, Geraldo. O público saiu correndo, os fãs saíram correndo, queriam fazer um registro, muitos vieram de longe, tá? Não são apenas pessoas aqui de São Paulo, tem gente que saiu mesmo de outros estados. Eu conversei com um rapaz que estava aqui da Bahia, que veio também prestar essa última homenagem. E a gente acompanha agora, como eu disse, esses minutos que são tão, tão importantes. Assim que o corpo de Gugu deixou a Assembleia Legislativa de São Paulo, assim que a urna foi fechada, foi muito difícil também, viu, Geraldo? A dona Maria do Céu, a mãe dele, a esposa, a Rosemíria, elas choraram bastante. A gente sabe que a atenção está voltada, é claro, para os filhos, para a mulher, mas tem uma atenção especial voltada para a mãe de Gugu, pela idade, pelo laço familiar, por tudo. Acho que deve ser a coisa mais difícil do mundo perder um filho, principalmente um filho como o Gugu, que valorizava tanto os pais, tanto a família. Ela, inclusive, foi uma das últimas aqui a chegar. O primeiro foram os filhos, foram os primeiros, João Augusto, acompanhado sempre do tio, do Amandio, e depois, por último, na cadeira de rodas, foi a dona Maria do Céu. Ela entrou e agora está, nesse momento, ao lado ali da urna. De acordo com a informação que foi passada, vai ser uma cerimônia muito breve e depois Gugu já será sepultado. Esse jazigo, jazigo da família, o pai, olha só o que é a coincidência, né? O futuro, às vezes, nos reserva a cada uma. Há 10 anos, nessa mesma data, dia 29 de novembro, o pai de Gugu era sepultado, exatamente aqui onde nós estamos agora, neste jazigo. E será aqui também que Gugu será sepultado em instantes. Geraldo? Essa imagem que nós vimos hoje pela manhã é do filho do Gugu, do João entrando aí no caminhão do Corpo de Bombeiros. Eu vou dizer agora a você, Renato, e ao meu Brasil, que está nos vendo, que está nos acompanhando ao vivo. Quem já perdeu alguém que amava sabe o que é esse momento. E no meu abraço ao João, eu mais abracei do que falei, eu mais abracei do que falei, ele me disse o que ele já vem dizendo, Renato, e Brasil que nos assiste. Tudo isso que nós estamos mostrando é o nosso, é o meu, nós, família Record TV, é o adeus. Você vê o respeito do público, as pessoas olhando, as pessoas acompanhando, mas o respeito, o respeito é amor, o silêncio é amor. E o João me disse o seguinte, Geraldo, eu vou honrar o que o meu pai foi. Falei, faça isso, João, porque o seu pai agora está muito mais dentro de você do que antes. E é verdade, o menino fez questão de subir no caminhão do Corpo de Bombeiros e sair com o caminhão junto com a urna do pai. Uma coisa que me chamou a atenção no trajeto que a Record TV mostrou, Geraldo, as pessoas dos prédios em obras saíram, uns na calçada, outros na parte de cima, nos andames todos, para acompanhar e aplaudir a passagem do Gugu, Geraldo. Vamos ouvir agora o soar e o toque. que é o cunhado, um dos braços fortes que o Gugu tem. O Toninho é responsável por inúmeros negócios e é o homem forte e de confiança da família. A CIDA Liberato, com quem eu também estive, nos toma conta muito mais nesse momento, Renato. O silêncio do que qualquer outra coisa. agora, os funcionários preparam a despedida. Eu acho que agora realmente é o sepultamento. Esse é um momento de... É um momento, como você falou, só quem passou por isso sabe e vai relembrar. É um momento triste, porque o corpo presente ali na urna, você ainda não pensa exatamente no final, porque a partir do instante em que o corpo desce e se cobre, você vê que a mãe vai dar o último adeus ao filho e aí sim, as pessoas vão refletir exatamente e vão saber que acabou. Sim, acabou ali a presença, mas não acabou no espírito, não é, Geraldo? é o olhar de misericórdia, de bênção que só o olhar de mãe tem. A força, a força espiritual dessa mulher com que eu estive hoje boa parte da manhã, quando eu peguei nas mãos dessa mulher é como se eu estivesse também pegando, tocando nas mãos de tantas mães e da minha própria mãe. a Ingrid Griebel, ela está no outro ponto do cemitério, mas agora nós percebemos pelas imagens ao vivo, em tempo real, meio-dia e quatro, que agora realmente ocorre nesse exato momento no nosso Brasil e o público, aquele público que aos domingos, que durante a semana aplaudia ao gosto liberado. A vida tem dessas, a vida não pergunta se nós estamos preparados, a vida não pergunta, simplesmente ela nos dá e ela nos tira. E nesse momento, esse povo encantador, essa gente chamada Brasil, esse povo chamado São Paulo, leva muito mais do que a sua presença. Eu estou falando, Renato, e você me conhece, eu estou tentando seguir o que o meu coração pode falar agora, o que o meu coração sente falando, essa imagem do Amândio, o Amândio Liberato, também uma pessoa de confiança, muito querida, o irmão agora sendo aí consolado. É a nossa despedida. E você sabe que as surpresas da vida que você disse são surpresas mesmo, porque quem tinha uma vida imensa pela frente, uma vida de sucesso, uma vida de amizade, uma vida de carinho, e de uma hora para outra essa vida vai embora, vai embora. E surpreendeu a todos, onde você andava as pessoas perguntavam, mas isso, o que aconteceu? Agora, e agora, como é que fica? e você percebe que esse é o ato final, e às vezes o filho ali, o João ali, o filho, se portando firme, o garoto é, olha, o garoto é firme, como a avó, viu, Geraldo? Olha, o Amândio não está passando bem, a gente, e tudo que vocês estão vendo, imagine, nós não conseguimos mensurar a dor, cada um tem um tipo de sofrimento, há dores instantâneas, mas a pior da que é, a pior delas, Renato, é a dor silenciosa que lateja e que explode apenas depois, porque cada um de nós temos uma forma de responder aquilo que estamos passando. É verdade, é verdade mesmo, porque, para uns, parece que a pessoa ali é insensível, não, que não, todo mundo tem sensibilidade numa hora dessa, e cada um expressa de uma maneira, você veja que o irmão se ressaiu dali, foi sentar, porque, depois de tudo que aconteceu, desde a semana passada, desde o acompanhamento, saíram do Brasil, foram para os Estados Unidos, acompanharam todo aquele problema no hospital, até o momento em que os médicos deram a palavra final, a doação dos órgãos, que esses órgãos ajudaram mais de 50 pessoas. sabe o que a mãe me disse? Aí você também vê as gêmeas, a Marina e a Sofia, o João, a Maria do Céu, que agora é a nossa também, Maria, que todos nós estamos com ela, em oração, em força, em fé, ela disse, Geraldo, veja só, o meu filho, não tem nada mais do meu filho, e que coisa linda, porque 50 pessoas, mas ela me disse isso, eu fiquei muito tocado, ela falou, mas uma pena que parte do meu filho não vai ser recebido aqui no Brasil, que os doadores não serão, falei, mas Dona Maria, Deus é tão, a misericórdia de Deus é tão grande que quem sabe um dia a senhora pode ficar frente a frente com alguém, a vida é tão assim, é verdade, que de repente a senhora vai olhar para quem está com o pulmão dele, com o coração, com os órgãos. É, mas de qualquer forma, essa atitude é incrível, é incrível, incrível, e a partir do instante em que uma outra pessoa tenha recebido esse órgão e está continuando a vida, ele deu a vida a várias e várias, várias pessoas. 50 pessoas do mundo. Então, Geraldo, agora você percebe que pouca gente sabia disso, ninguém sabia disso, que um dia ele tinha dito, olha, a partir do instante, muita gente se surpreendeu, porque não no Brasil e saindo dos Estados Unidos e a gente já explicou aqui, os médicos explicaram que não havia nem como trazer os órgãos aqui para o Brasil. Nesse momento, a Record é a TV dos brasileiros. Que você, na sua casa, vendo agora essa imagem, possa, no poder da tua oração, que é a única coisa que eu posso clamar e pedir. Eu posso clamar e pedir. a minha querida a minha querida a quem eu hoje força, Rose, força, João. Que vocês, nesse momento, possam tocar na televisão. Que o seu olhar, telespectador, seja agora o olhar do abraço para que eles recebam o melhor de nós nesse momento. A nós, da Record TV, agradecemos ao Augusto por fazer parte de nossas vidas, de nos tornarmos colegas de trabalho. tão jovem e já com a responsabilidade de agora o João agora no fruto da adolescência, ele terá que dar a substituição e o lugar ao homem que vai tomar conta. Ele é o homem da família agora, a partir de agora, para cuidar da mãe, das irmãs, não é? Tem 18 anos, é um menino, mas é um menino que eu acredito que vai seguir o legado do pai, viu, Geraldo? Porque o Gugu amava essas crianças. Vamos ouvir o que a população fala, as pessoas estão, estamos com o áudio aberto lá, as pessoas dizendo força, João. A Rose, essa amiga acima de tudo que o Augusto teve, essa mulher mais do que... Força, João! mais do que mulher. O abraço da mãe, o agradecimento ao público brasileiro o aceno de rose de coração e nesse momento o Brasil em oração e nesse momento ocorre o sepultamento chega chegando ao fim toda essa todos esses dias de sofrimento o que a Rose me disse Renato nesses dias estamos acompanhando aí toda a família as gêmeas a Rose também aqui o João a Cida a Cida Liberato a irmã que também bem abatida todos foram pegos uma eu não vou dizer a surpresa da vida eu falo o que Renato? é uma fatalidade é uma fatalidade agora você percebe que algumas pessoas ligadas à própria família não queriam a presença dos fãs ali no cemitério queriam uma solenidade reservada e a família e a família bateu o pé não de jeito nenhum nós queremos todos e olha essa força das pessoas ali presente ela vai dar muito mais muito um fôlego grande 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 para que essa família continue em frente a mulher os três filhos a mãe o irmão a irmã do Gugu porque é exatamente isso as pessoas com seu carinho dão força para que a vida e a vida tem que continuar Geraldo é isso nesse momento de dor a vida tem que continuar olha o que eu vou falar com o Renato agora quem somos nós da hora e do dia estamos todos no mesmo barco porque não sabemos não é o dia de amanhã não sabemos o dia de hoje é você não sabe o que vai te acontecer daqui a meia hora daqui a meia hora que garantia que nós temos da vida hoje nenhuma nenhuma nós temos só do agora isso aqui isso exatamente isso a vida é um eterno agora do momento nada mais nada mas é uma grande reflexão que nós fazemos diante dessa dessa perda que a vida nos tirou assim de uma forma tão besta de uma forma tão tão cruel tão rápida tão rápida mas é na hora da dor que nós nos transformamos é na hora da dor que a gente descobre uma força interior até de sobrevivência Renato como você falou a vida continua mas não tem jeito porque você passa por uma série de coisas de consequências e aí esse ato que nós estamos vendo aqui agora que infelizmente infelizmente é o ato final pro Gugu Liberato mas é um ato seguinte pra família porque você tem que ir em frente como eles estão passando agora muitas pessoas que estamos vendo já passaram por isso e espero que outras pessoas demorem muito 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 pra passar por isso porque é o curso da vida é o caminho da vida de qualquer forma isso tem que dar força pra que a vida tem que continuar amanhã vai ser outro dia amanhã existe a perda completamente a perda a ausência claro que tem vai ficar no vazio sempre sempre mas temos que viver geral temos que continuar vivendo um amigo meu dizia de uma forma sábia dolorida renato mais sábia ele me falava o seguinte geraldo vai amanhecer outra vez sim claro vai amanhecer outra vez a todos nós a dor ela fica vocês conseguem a senhora que é mãe que nos acompanha agora essa imagem tocante é quantas mães no Brasil todo nos vendo agora estão agora dizendo a você renato a mim geraldo eu como mãe também passei por isso perdi o meu filho ainda bebê perdi o meu filho num acidente perdi meu filho numa doença mas eu disse a dona Maria do céu a misericórdia divina Deus coloca no coração e na alma de todas as mulheres mães uma luz é uma ferida que vai ficar para sempre não é ela não vai se cicatrizar nesse nesse por causa exatamente disso para uma senhora de 90 anos para a mulher para os três filhos porque vamos lembrar sempre do pai como a gente sempre lembra do pai sempre lembra da mãe sempre lembra de um gente muito querido não é e é é exatamente isso que tem que acontecer as coisas o mais doloroso de tudo isso ainda vai acontecer infelizmente exatamente a hora em que o caixão descer ele for coberto e as pessoas vão embora esse é um momento triste Renato eu perdi mais triste ainda quando a Record me contratou aqui quando eu vim do interior para cá a minha vida mudou e eu estava no momento mais feliz da minha vida imagina um cara do interior ser contratado pela emissora mais importante do país para mim assim era e eu fui contratado no dia 7 de dezembro de 2007 e no dia seguinte a minha mãe me deixou então para nós lidarmos com os ganhos e as perdas da vida e a gente perde muitas vezes da forma mais dolorida quando o amor está e a população vai permanecer aí Renato até o final mas você não tem a dúvida porque depois de tudo concluído depois de uma oração que vai ser feita a família vai vai embora vai embora porque tem que ir para onde eles vão descansar vão refletir ainda mais vai demorar muito vai demorar muito mas muito para que você possa colocar não uma pedra em cima para você possa virar uma parte dessa página mas é o curso da vida nós estamos vendo a Esther Rocha a companheira a amiga a assessora de imprensa que não é apenas uma assessora de imprensa é uma grande amiga inclusive da família e todo o Brasil que acompanha há semanas o dia a dia da família Liberato e agora esse instante final de despedida de orações de reflexão de família de familiares de amigo e assim do lado da família quem está quem são quem são as testemunhas as pessoas que fizeram ele o Gugu Liberato as pessoas que ligavam aos domingos as pessoas que as quartas ligavam aqui na Record para assisti-lo e todos nós também o nosso momento de despedida de homenagens estamos com imagens ao vivo meio dia e 18 diretamente do cemitério Getsemane na zona sul de São Paulo nesse mesmo nesse mesmo cemitério está sepultado e aí é o jazib da família onde está o pai do Gugu o senhor Augusto que há 10 anos e hoje a dona Maria do Céu também me disse Geraldo você sabe que dia é hoje né falecei dona Maria do Céu mas o Céu também sabe a força e a luz que vai lhe dar são agora meio dia e 19 a Ingrid Grível está no outro ponto aí do do cemitério ela também tem e nos traz agora informações Ingrid muita gente a população acompanhando apoiando e segurando na emoção e na dor da família Liberato Ingrid Geraldo muita gente aqui no cemitério Getsemane que fica no Morumbi nós chegamos bem cedo tinha muita gente na porta que veio de todos os cantos de São Paulo gente que veio de outras cidades inclusive gente que veio do Nordeste para prestar essa homenagem o que chamou a atenção é que cada uma dessas pessoas trazia na mão uma fotografia um autógrafo uma lembrança ou até uma cartinha são as mesmas pessoas que durante mais de 40 anos escreveram cartas para os programas do Gugu gente que sonhava com uma casa diferente com a volta para a terra com o reencontro de um parente e por isso a emoção aqui muita gente com história para contar com um sonho que foi compartilhado com o apresentador Augusto Liberato agora há pouco você falava do jazigo da família há 10 anos morreu o pai de Gugu ele foi sepultado no dia 29 de novembro de 2009 ele que sofria de mal de Alzheimer na época Gugu chegou a publicar uma mensagem numa rede social ele dizia que perdeu o maior e o melhor amigo mas queria guardar para sempre na lembrança a imagem do pai e é isso que hoje a gente fala a gente vai guardar para sempre a imagem de Gugu Liberato Geraldo obrigado Ingrid você de volta a qualquer momento a gente observa agora Renato meio dia 21 o Rony Von também amigo de longas datas e amigo do Augusto que o Augusto ia na casa do Rony frequentava né e o Rony juntamente do lado aí vocês veem do Toninho do lado esquerdo o Toninho e do lado direito o Vanderlei que foi diretor de criação e de externa e que tantas emoções viveu ao lado do amigo ainda lá no SPT e quando o Gugu veio para a Record assinou com a Record parte grande parte da equipe dele todos vieram o que a gente percebe também Geraldo que no decorrer da nossa vida nós fazemos várias amizades não é temos dezenas de colegas mas amigos mesmo a gente tem poucos não é não digo poucos tem poucos então a gente os amigos são amigos amigos né de você ligar de você sair com teu amigo de você jantar com teu amigo trocar confidências com teu amigo pedir numa hora de aperto não é muitas vezes a pessoa não tem a família para dar o suporte e você recorre ao amigo né e o amigo é fundamental nessa hora e você percebe que são muitos os amigos que passaram ontem pela Assembleia são muitos os amigos que ali estão presentes e os amigos nessa hora sentem muito porque eu costumo dizer assim só quem enfrenta o problema e que sente o problema sabe a dor sabe a dor espero que você nunca passe por isso nunca tenha passado por isso que nós estamos vendo aqui agora e tem gente que nunca passou por isso eu espero que não passe mas vai passar um dia e que você tenha a sensibilidade você tenha o amor no teu coração de amparar as pessoas e de dar exatamente uma palavra que a pessoa sempre precisa viu Geraldo e essa palavra muitas vezes simplesmente é estar do lado é isso é o seu silêncio você não precisa falar falar nada você precisa estar presente ou presente realmente do lado ou presente na oração o filho você vê aí o João Augusto Liberato é presente não sai do lado ele chegou hoje pela manhã chegou na assembleia eu cheguei lá por volta acho que era umas nove horas ele já estava lá nove horas da manhã e agora os momentos finais eu acho que o caixão já realmente já já baixou já ocorre agora os trabalhos finais dos funcionários eles fazem eles fazem toda a cobertura depois eles colocam as flores em cima que são muitas e muitas e muitas flores e aí deve ser feito uma oração final e as pessoas a família vai deixar o cemitério imagens agora ao vivo do nosso helicóptero você vê aí eu mesmo jazigo onde está sepultado o pai aí do Gugu senhor Augusto os momentos sinais da despedida do nosso Gugu eu volto agora com as nossas eu volto agora com as nossas repórteres com a a Merier Gervásio e também a Ingrid primeiramente a Merier meio-dia e 37 Merier Geraldo aos poucos as pessoas vão se dispersando a cerimônia principal já aconteceu o corpo de Gugu já foi sepultado porém esses parentes mais próximos os amigos estão ali dando um conforto aquele abraço que é tão importante nesse momento o ser humano ele é movido por sentimentos e nessa hora cada abraço apertado que a gente vê que os filhos recebem que a mãe recebe dá aquele acalento e é isso que acontece nesse momento ali as pessoas ainda não foram embora totalmente porque estão prestando mais essa solidariedade essa homenagem e se os parentes ficam se os familiares ficam o público também fica vejam só ainda tem muita gente tem algumas pessoas até mesmo em cima de árvores ali ó tem um homem em cima de uma árvore pra acompanhar todos os detalhes acompanhar tudo de perto os fãs são incansáveis é impressionante a imagem ontem na Assembleia Legislativa foi uma imagem muito chocante aquele cordão de fãs ali enfim até debaixo de chuva que não não pensou em momento algum em ir embora fizeram questão de prestar homenagem a Gugu hoje inclusive até as nove horas da manhã os fãs puderam passar na Assembleia Legislativa puderam dar aquele último adeus fazer aquela última homenagem e agora mais uma vez aqui repito foi muito muito emocionante o momento em que o Gugu chegou aqui no cemitério Getsemane as pessoas corriam a gente vê que é um cemitério de jardins né é um cemitério onde tem muitas árvores e tem uns corredores e a gente olhava pra esses corredores Geraldo e via as pessoas correndo desesperadas correndo atrás do caminhão do corpo de bombeiros porque queria ver de pertinho e dentro do caminhão do corpo de bombeiros estava o João e as pessoas estão trazendo pra si a dor da família também o que é o que é impressionante o João a todo momento os fãs gritavam né força João força João porque sabem como vocês estavam falando aí o quanto é difícil perder o alicerce da família o Gugu era isso né uma família muito unida uma família relativamente pequena né a Dona Maria do Céu com três filhos a Mândio Aparecida e o Gugu mas é uma família muito unida e o Gugu ele era o alicerce dessa família em todas as entrevistas que a gente acompanhou ou agora mais palmas porque está sendo colocado nesse momento Geraldo as coroas de flores e aí o público atento é claro fazendo mais uma homenagem e como eu como eu estava dizendo a todo momento o Gugu nas entrevistas dizia a família é a coisa mais importante do ser humano me marcou muito essa frase do Gugu porque era assim que ele considerava né e quando ele foi para os Estados Unidos a gente sabe o quanto a agenda de um artista da proporção do Gugu deve ter uma agenda super lotada ele fazia esses bate e voltas para poder ficar perto dos filhos que estavam estudando lá tinha chegado há pouco e pelo que eu conversei com as pessoas próximas ele gostava muito de participar dos afazeres de casa vejam só eu conversei você se lembra né Geraldo eu conversei com a cozinheira conversei com a caseira e eu perguntei exatamente isso falei assim o Gugu gostava mesmo ele participava das decisões mesmo com uma agenda tão tribulada diz que gostava diz que estava sempre assim tentando proporcionar o melhor para a família e ele proporcionou proporcionou para a família proporcionou para os fãs e proporcionou principalmente depois da morte porque ele deixou aí um outro legado que é o legado da generosidade eu acho que a atitude que o Gugu acabou divulgando acabou demonstrando para a família que ele queria ser doador de órgãos e que a família cumpriu a risca tudo que o Gugu gostaria vai deixar aí ó um grande legado as pessoas estão falando mais sobre doação de órgãos o Gugu vai conseguir beneficiar em torno de 50 pessoas com essa grande atitude com essa com essa grande decisão uma decisão altruísta e eu fico imaginando que a Dona Maria do Céu e ela falou isso para você você disse ele vai estar feliz porque é o coração do Gugu que vai estar batendo por aí é o pulmão do Gugu que vai ajudar outras pessoas a respirar e fazendo sempre o bem se não tem outro acho que é o único sentido da vida né Geraldo é fazer o bem é proporcionar o bem e Gugu era isso era amor era paz o César Filho deu uma entrevista ontem muito bonita para a gente ao vivo contando coisas que o Gugu nunca divulgou que ele ajudava não era só artisticamente né porque a gente sabe que o Gugu lançou inúmeros artistas dominó polegar mas não era só artisticamente não era só sendo escada para outros artistas mas ajudava inclusive financeiramente ajudava como podia e isso não era divulgado isso não era exibido pelo contrário era tudo feito de forma muito discreta o Gugu era a generosidade o amor o carinho e a simplicidade em pessoa e apesar dessa cerimônia tão bonita como a gente está vendo é uma cerimônia muito simples vocês viram tinha apenas um músico né uma cerimônia rápida com um músico é uma cerimônia que que está comovendo todo mundo aqui a imprensa está comovida os funcionários os cemitérios estão comovidos geral dos fãs comovidos todos muito comovidos dia 29 de novembro uma data que vai ficar marcada para essa família né para quem está chegando agora e está acompanhando há 10 anos o pai de Gugu Liberato era sepultado exatamente aqui onde nós estamos agora não é mesmo Geraldo? exatamente há 10 anos desde a semana passada essa mulher que vocês estão vendo a Rosa estava no momento do acidente hoje ela me contou todos os detalhes e Brasil essa mulher que vocês estão vendo agora ela ela vai descansar mas ao mesmo tempo sobre suas costas sobre a sua responsabilidade é a mãe é a viúva que agora também se tornará pai claro que tem aí os irmãos mas sempre será a figura da mãe que fica daquele que fica a responsabilidade dentro do lar de dar continuidade do respeito do amor da criação e de tudo essa mulher não dorme essa mulher não descansa desde quarta-feira da semana passada imagine a força e o que alimenta Renato Lombardi uma família como essa é aquilo que nós já falamos realmente é o amor é o amor é a força há que ter muita força e eles estão tendo muita força nessa hora que é uma hora super de dor é um momento muito muito triste triste mesmo e eles estão juntos e eles estão juntos ali mãe e os dois filhos os três filhos juntos dando exatamente o último adeus e a irmã do Gugu também do lado ali dando o último adeus a quem começou do nada e fez o seu tudo é isso aí e fez o seu tudo exatamente isso começou do nada e fez o seu tudo junto ao público brasileiro é nas mãos de Rose e também da irmã eles colheram essas rosas eu acredito que chegando agora um amarete de rosas eu não sei se eles vão dividir ao público imagens agora olha impressionante se tornou agora um jardim exatamente é um jardim um jardim de flores um jardim super florido super florido e você vê o que é o céu e a sabedoria de Deus imagina se o dia de hoje Renato estivesse chovendo sim iríamos entender e respeitar o que Deus manda mas seria tudo dificultoso muito muito e ali com esse sol todo o dia o dia está claro e as pessoas estão dando exatamente o último adeus estão colocando rosas de várias cores para dar o último adeus exatamente isso que vai acontecer não tem outra não tem um outro caminho né Geraldo infelizmente não tem é o nosso é o nosso caminho nós chegamos e nós vamos é isso aí mas é claro que nós somos todos nós somos atropelados quando a vida atropela fatalmente diante de acidentes bestas que eu falei quando se cai no banheiro quando se cai numa escada quando se cai de um teto da própria casa a casa que você sonhou dos seus sonhos a casa que você olha aí eles estão agora cortando as rosas eu acredito olha lá veja só dona Maria e a mulher e esta mulher e esta mãe com o peso na alma permanece ali forte né forte essa portuguesa porque só relembrando para quem não sabe que já ouviu repetir aqui ela saiu de São Paulo quando aconteceu o acidente foi para os Estados Unidos oito horas de voo chegou ficou o tempo todo lá voltou dos Estados Unidos no avião que trouxe o Gugu foi ontem para a Assembleia direto do aeroporto em Campinas foi para a Assembleia ficou o tempo inteiro na Assembleia no final da noite é que foi para casa para quem sabe não sei nem se pôde descansar um pouco e logo cedo voltou para a Assembleia para o velório Renato você já me conhece eu tomo muito cuidado com as informações para a gente não né mas acho que isso eu posso falar a dona Maria do céu hoje eu fiquei do lado dela lá segurando porque quando eu segurei a mão dela é como se eu estivesse segurando as mãos de minha mãe ela me confidenciou que antes dele do Gugu ir eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo ela me confidenciou Renato e aos nossos telespectadores nossos queridos ela me confidenciou que Gugu a beijou de um jeito e a abraçou de um jeito que que era diferente e ela e ela falou o seguinte Geraldo sempre quando chega em dezembro nessa data de Natal acontece alguma coisa sempre acontece perdemos já a nossa família nessa época sempre alguém vai embora mas eu preferia que fosse eu e eu ainda disse isso ela me disse eu ainda disse para o Gugu olha filho eu acho que a mãe acho que a mãe que vai embora olha que relato impressionante que essa mãe sentiu tanto é que ele fez um reunião a família e levou a mãe para Portugal lembra-se na viagem foi contado aqui levou todos eles para Portugal para comemorar acho que os 90 anos e ela voltou porque ela voltou várias vezes dona Maria você é portuguesa sim então aliás o cônsul português hoje estava estava na assembleia chegou naquele momento cumprimentando aí a família o goiabinho o Walter que foi o companheiro do Augusto Liberato meio dia 49 estamos chegando ao fim as pessoas já estão se despedindo dela para ir embora porque o enterro terminou é a hora é a hora mais triste ainda viu Geraldo e quem passou já por isso vai me entender sim todos nós cada um de nós tem a nossa história de despedida de um pai de uma irmã querida de um irmão de um filho de uma filha e aí o que nos resta é uns aos outros nessa hora nos amparar não vamos levar nada dessa vida a gente nada 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 a única coisa que a gente vai levar é o bem que a gente faz e o bem que as pessoas vão lembrar da gente numa hora como essa exatamente isso você vê que no decorrer desses dias todos que a gente está falando do Gugu eu fiquei sabendo de muita coisa que eu nem imaginava que ele tivesse feito ajudou tanta gente ou na televisão que a gente sabe que a gente acompanha pela TV mas anonimamente anônimo nossa mas muito muito e aos poucos agora as pessoas estão falando porque até pra homenageá-lo sabe por que Renato porque muitas vezes quando a gente vai embora o jardim da semente jogada lá atrás começa a florescer aquele broto daquilo que você fez lá atrás essa pessoa se torna uma semente essa pessoa que você ajudou que você salvou e você não precisa ser apresentador pra isso você precisa só ser bom fazer o seu melhor para alguém fazer o seu melhor e aí está o povo de São Paulo eu tenho certeza que vocês de todo o Brasil ô Geraldo como eu gostaria ô Renato como eu gostaria de estar aí abraçando vendo mas vocês estão aí nas suas casas na sua sala mesma sala que você assistia ao Domingo Legal com ele abraçando essa mulher beijando essa mulher essa senhora é exatamente isso as pessoas estão fazendo isso de casa de onde estiver de casa do bar que está almoçando ou da padaria ou do comércio está aqui você está você está abraçando essa senhora firme que está olha olha a expressão dela deixa eu falar com o meu diretor Rafael você me ouve aí meu irmão a gente poderia colocar acho que eu estava vendo hoje pela manhã o balanço geral mensagem do povo agora para ver o que o povo fala colocar como é que funciona me perdoe entra no 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 hashtag aí é você entra nós vamos colocar as palavras do povo brasileiro o que o povo brasileiro da hora do almoço agora está vendo e sentindo então mande a sua mensagem agora o seu sentimento para a família e para o Gugu que nós vamos começar a separar e colocar as frases aí para isso lá hashtag despedida Gugu hashtag despedida Gugu e a sua frase ok Caio a gente vai começar é oi e durante todo o programa a gente vai a gente vai colocando tá você percebe que esse é o momento mesmo de despedida porque ó despedida sim e ela está firme ali a mãe do lado do lugar em que o filho acabou de ser enterrado e ela está ali as pessoas estão passando e se expedindo a dona Maria do céu e ela está firme 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 como uma mulher de 90 anos não a Cunha uma mulher de 90 anos ela essa mulher é muito forte viu Geraldo muito forte eu acho que a Mariette aí a Mariette foi a primeira assistente de palco do Augusto Liberato a primeira a primeira assistente de palco que pisou naquele palco dos sonhos aonde a gente via tantas coisas o Gugu fez a gente sonhar o Gugu me fez sonhar porque quando eu assistia o Viva Noite né quando eu assistia ele com o Silvio quando eu assistia ele nos programas dele nas caravanas a gente a gente era motivado a gente era alimentado em poder sonhar era a televisão dos sonhos a gente via a formação e o crescimento do nosso ídolo e hoje esse ídolo de todos nós está indo embora agora é com Deus mas aos que ficam agora é a força porque voltar para casa agora para casa que a casa agora que fica mais vazia nossa nem fale nem fale agora tem um detalhe importante nessa história toda que a gente já falou muita coisa aqui mas olha você percebe que as pessoas que estão passando por ali são pessoas que foram ajudadas por ele há 30 40 40 no começo desde o começo da carreira dele e as pessoas você acabou dizendo aquela é a Mariette que foi a primeira assistente de palco não sei o que é uma pessoa que você percebe depois de tantos e tantos anos porque do contrário quando você não é querido quando você não é amado a pessoa tudo bem vai vir nada o que a gente está vendo o que eu vi ontem lá na assembleia foi uma presença de pessoas que eram amigas você vai quando é um amigo teu você vai quando é uma pessoa que te fez o bem ou você não é porque você vai porque ele era o Gugu liberado